Ansiosa, a dona Maria de Fátima observava atentamente o painel da central de marcação de consultas do município. Ela disse que chegou cedo, estava preocupada, mas nem precisou esperar tanto para conseguir marcar o procedimento desejado. Em apenas 10 minutos depois da entrevista concedida à nossa equipe de reportagem, chegou a vez da dona de casa ser atendida. Melhorou mesmo, porque eu não aconselho isso, eu não vim aqui nessa época, então eu passei a vida. Este aposentado veio pela primeira vez à central de marcação de consultas e disse que se surpreendeu com a rapidez do atendimento. Foi a primeira vez que eu estou vindo, achei bom, né? O secretário de saúde explicou que antes os agendamentos se concentravam em apenas 5 dias úteis do mês e que agora a marcação vai poder ser feita em qualquer dia da semana, não sendo necessário esperar pelo início de cada mês para realizar o agendamento. Antes você tinha 3 filas para marcar uma consulta. Um dia na semana você vinha pegar uma senha, outro dia você vinha para marcar a consulta, e a outra fila que era para conseguir chegar até o seu exame ou consulta, que dependendo do exame demorava até 6 meses, como o caso de ressonância. Hoje a gente marca dentro de 30 dias uma ressonância, uma tomografia que demorava 4 meses, hoje a gente marca de 7 a 10 dias. Nós vamos continuar nosso trabalho, reunindo todo mês o grupo de trabalho que a gente tem, avaliando cada uma das ofertas, avaliando cada um dos gargalos, e tomando medidas para que a gente sane todas as demandas da população. Hoje pela manhã, o prefeito de São Luís, acompanhado da esposa e assessores, visitou as instalações do centro. Segundo ele, o serviço na CEMARC foi readequado com o novo sistema de agendamentos, justamente para agilizar o atendimento das pessoas que buscam pelas marcações de exames e consultas, e evitar as longas filas formadas pela população, que geralmente chegava ainda durante a madrugada para conseguir o benefício. Nós conseguimos fazer com que o serviço funcionasse, trazer eficiência, conseguimos ofertar mais consultas à população. Antes nós tínhamos cerca de 8 mil consultas que eram ofertadas, mês hoje nós temos 19 mil consultas, chegamos a um dado de 2 milhões de consultas no ano passado. Na área da ortopedia conseguimos avançar de 80 consultas mês, que eram oferecidas para 600 consultas mês. Nós temos hoje aqui uma outra realidade.